O tema ferrari tá funcionando lá galera, ó, show! Pera aí pai, tira a bicicleta a pedra. Ó! Ó! Obrigado. E aí galera, o estrangulador de desligar lá dentro eu ainda não liguei não, tem que puxar o fiozinho bem daqui ó, um cabo, bem daqui assim, puxa um cabo lá pra dentro, e pra puxar essa peça, aí o carro para de funcionar, estanca, corta o óleo aqui na bomba, e aí para. Eu ainda não fiz isso aí não, o resto tá mais ou menos no rumo, botemos aqui essas peças aqui de um lado e do outro, os paralamas de dentro né, os paralamas internos, botemos fio, né, fio de ar, e a partida ela não tá boa, a partida dele, é, tá colando o motor de partida, quando você dá partida aqui, aí o motor funciona, o arranco funciona, e não desliga mais, você tem que desligar aqui o, o terminal da bateria aqui, tá com esse problema, a gente vai resolver esse problema, e o mais, tudo bem, aqui a cabine já fez desse jeito aqui, mas tá boa o ferro, né, vocês estão acompanhando o vídeo aí, estão vendo aí que, já mostrei ela todinha, em outro vídeo aí, mas, quem vai tá certo, pra trabalhar, os paralamas eu vou botar, acho que amanhã, os paralamas dela aqui, quando eu botar os paralamas aí, em seguida já coloco a porta, aí eu vou colocar os vidros, mostrar pra vocês aí como é que eu coloco os vidros, eu uso uma corda pra colocar o vidro da frente, e o vidro de trás, eu uso com uma cordinha, e eu tava andando aqui, nem, fui lá na rua, dei uma volta na pista, e nem percebi que as polcas da roda tá afogada, tem que tá uma coxada, as polcas da roda, e eu dei uma carreirinha ali na pista, um perigo, então é isso aí galera, tá dando certo, nossa, andei bem velho, vai a tampa do radiador, a tampa do radiador, ó, não é como esses carros novos, e, é, se a gente perder essa tampa aqui, não fica no prego não, pode tampar até com uma borracha, alguma coisa, não dá pra ficar no prego não, por causa disso aqui não, mas a gente vai arrancar a tampa pra cá, tinha uma tampa veio aqui, mas ela caiu ainda, essa viagem que eu, essa voltinha que eu dei, a tampa caiu, mas, a gente arruma outra tampa qualquer e coloca aqui, não tem muito segredo não, com esse radiador aqui não, se fosse um carrinho pequeno, esses carrinhos novos aí, perder a tampa do radiador, você tá no prego, não funciona não, não dá certo não, aquece o sistema que refrigera o motor, esqueta tudo, não dá certo não, agora esse carro vai não, até sem água você pode dar uma volta nele, o motor tá no frio, pode dar uma volta, ele não tem cebola, esse carro vem antigo, ó, não tem aquela cebola de, de, que quando você liga o carro, que o carro tá frio, o ventilador não aciona, aí só quando o carro aquece, chega a 90 graus de temperatura, é que o motor, é que o ventilador liga, o carro funcionar sempre, naquela temperatura certa, esse carro velho aqui não, quando você liga o motor, o ventilador já funciona junto, porque o ventilador é no motor, quando o motor roda, o ventilador já gira também, então, é, não precisa da cebolinha, para acionar o ventilador, e o ventiladorzão é de ferro, não é de plástico, como esses carros, como esses carros novos não, se você meter a mão aqui, se lasca todinho, aqui é ferro puro, viu? Tudo legal numa boa, galera, mais um vídeozinho mostrando aí nossa Ferrari, nossa, tô até xingando as Ferraris, nossa coisa estrambólica, é nóis, tamo junto, até a próxima!